Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal! Bom família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo acompanhando a minha vida. Hoje é dia de gravação de clipe, vou gravar minha música nova junto com o Kevinho, da Daboladão, vou filmar todos os bastidores pra vocês. Vamos que vamos hein família, mais um vídeo e ó, meu cabelinho tá pronto, maquiagem tá pronta. Agora eu vou colocar minha roupinha, que a galera das lotes separou pra mim, falaram que confeccionaram especialmente pra mim né? Especialmente? A sopa do clipe hoje vai tá pesadíssima, fala aí. Cadê a que eu vou provar? Tá aqui dentro? Cadê? A cena é em casa mesmo, então é um shortinho, maneirinho, vamos trocar, vamos que vamos família. Se você não é inscrito, já chega se inscrevendo nesse canal, deixa esse like logo no começo do vídeo. É clipe, graça de clipe. Vamos que vamos, vamos me trocar rapidinho aqui, que já tem uma cena pra gravar lá em cima. Como que vamos ó, 3, 2, 1. Olha quem tá de volta. Gente, essa roupinha ficou lindíssima. Vou ali fora pra vocês verem que aqui a luz não acende meu, não sei o que tá acontecendo. Acho que que queimou a luz. E não sei se vocês repararam, mas eu estou de leite verde. Mas eu não vou mostrar agora porque não tá destacando muito. Quando eu tiver alguém na luz, vou mostrar. Hum, bom. A galera já tá preparando o set? Olha quem também já tá no set. Dada, fala aí o que você tá sentindo sobre essa música, cara. Então eu tô muito feliz, mano, de estar gravando essa música. É uma música aí que não brega funk. Não brega funk. Esse daqui entende de brega funk, tá? Então pode aguardar aí que essa música aí tá vindo pesado. Pode aguardar. Nossa, eu fiz a minha partinha. Aí eu mostrei pro Conde e falei, Conde, eu não posso chegar no brega sozinha. Aí ele falou, vou chamar o Dada. Mandou a música pro Dada, não passou nem 3 horas. Mesmo 3 horas ele escreveu a parte dele. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegou o Kevin, eu falei, nossa, o bom a gente tá formado. Música boa, foda. Música muito boa. Não tem como demorar, não pode perder tempo. Vou filmar todos os bastidores. E quem vai tá na direção desse clipe, aí ó. Tá sempre com nós, Kaique e equipe Godzilla. Então, salvinho. É isso, família. Agora eu vou parar de filmar, que eu vou gravar. Se não, o Kaique daqui a pouco me esclarece. Tchau. Esse aqui é o Alan. Ele morde tudo. Meu carinho aí, esse é o Daniel. É, o Daniel do surf, da filmagem da música. Isso, perfeito. Aí depois você abaixa aí. Isso. Isso. E o cara tá parado. Fala de novo. Boa vez, vai crescer. Olha o segundo look que ele falou que fez. Você que fez, né? Pra você ainda. Nossa, gente. Gente, olha isso aqui, meu. Exclusivo, exclusivo. Olha essa calça, gente. Foi feita exatamente pra mim. Olha o tenezinho. Ele falou que é uma edição especial da Cumbera. Nossa, bonito, né? Bonitinho, hein? Olha aí, o segundo look da festa. Quer ver o que tá acontecendo aí agora. Nossa, eu gostei, mano. Muito, muito obrigada. É a galera da Zot, gente. Vou deixar o arroba deles aí na tela. Arroba Zot Company, né? É. Se vocês quiserem também aí, ó. Produtos exclusivos. Isso aqui ficou top. Depois entra lá no meu Instagram, que eu vou tirar uma fotinha especial. Vocês curtirem, comentarem. Agora vamos invadir o camarim aqui. Quem tá aqui dentro? Olha isso aí, playlist. É, playlist. Playlist. Dá licença aqui com o meu olho. E aí, galera, e aí? Ô, irmão. Você trata de estourar essa música que eu tô virado de Manaus. Você tá fazendo tudo pra Manaus? O avião quase caiu. Olha o olho. Mentira. O banho do avião. O que é o que é esse? Ah, passou do Cris Leão pra mim, né? Vou ver. Voltou o canal milhares? Milhares. Saiu um vídeo novo pro JP, playlist pesadona. Só menina nas playlists. Voltou as playlists, é? Voltou as playlists. Valeu, irmão. E aí, meu irmão? Cortando o cabelinho. Que história é essa? Saiu com o avião? Essa é a texturação dos filmes. Ô, mas fala na verdade. Como que não é hit essa música? Kevinho, Dani Russo, JP, ó. JP tá falando de mim. Dadá Boladão. Sabor do Nicky D. Ó, Nicky, Nicky. Nicky, Nicky. Pode deixar no like no vídeo. Você que tá assistindo. Vai vir, vai vir com força. Vamos brotar ali no Dadá. E aí, Leobron? Foi forte na luta O Caminho falou que o ovelhão dele quase caiu Que isso? Tá louco, família? Tô falando pra vocês, meu Essa música tá demais Gente, ó os bastidores aqui Nossa, essa festa vai ser louca, hein? Você é louco, hein, família? Toda hora, Tia, quando você tá no estilo, mano E aí, tá de boa? Talvez salve Leandrinho da Zomo, presente também Galera da Zomo Deixa eu ver se o Naga tá bom, amor? Deixa eu só ver se tá bom De lá, formando Eu e o Lauren Aí, queria agradecer também a galera da Zomo Que sempre tá presente em todos os clipes Os Naguiles Muito obrigada, Zomo Vocês são musica, sem palavras Muito obrigada por mandar o Leandrinho pra mim O dono O patrão Nossa, vocês têm que experimentar um host desse cara aqui É outra sessão, é outro mundo Não se esqueça A melhor do bairro Sabe com quem eu comei a linha sem ser? O Menote Ele gostou, ele Pô, amor, gosto de chicletinho, né, mané? Gostou? Gostosinho, né? Ele nem fuma, né? Ele puma a primeira vez Primeira vez o Naguile fumou a minha essência E ele curtiu Começou o after A gente precisa de vocês, vamos lá Eu? Vamos lá agora Onde que é? Nossa Vai, galera Março Olha o que tá acontecendo aqui Tá feio, olha isso Tô me sentindo numa festa americana, velho Ah, ficou da hora Nossa, ficou da hora de verdade Assim Tá parecendo uma festa, velho Se botar uma música aí já era, hein, galera A festa acontecendo Não sabe aí no vídeo Não sabe, não sabe Sarrô, olha só aqui daqui, gente Ela que fez o passinho na música Toma-te, toma-te, toma-te Toma-te, toma-te Tá de boa Dá mais um salvinho Parcelar Salve Tudo bem? Salve Satisfação, Dani Satisfação Vamos fazer esse clipe aqui, ó Bombar e ficar entre os primeiros do Brasil É isso Pega a visão Tá ligado Dá um salve aí, galera Salve E vai, vou meter passinho nesse clipe, hein Dá um salvinho aí, solta na fumacinha Ai, galera A festinha vai acontecer agora, hein, família Agora eu tenho que fazer a loucura Calma aí A festa tá acontecendo, família Vai ter mó pegação no clipe Beijei na boca Ei, titica Beijei na boca Você beijou na boca? Beijei Beijou na boca? Não Olha o Dada aqui no meio da festa Tá curtindo a festa? Tá foda Acho que eu vou fazer a festa aqui de verdade Vou fazer o after, Dada É gostosinho, gente Eu sou um beijinho, amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca senti Bota, tira, empurra, encaixa Mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa Mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa Mas é sem machucar Família, tá rolando a gravação, hein Deixa o like, é o vídeo Se inscreve no canal Bota, tira, empurra, encaixa Mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, encaixa Mas mamãe e o papai não deixa eu sair Quando for botar, bota devagar Gente, já rolou uma festa louca aqui Vocês viram aí no clipinho que acabou de passar O editor fez umas edições Meu, agora tá rolando ali Galera, estamos aqui de quebrinha Tô comendo aquele narguinha Essência de Dani Russo É o melhor, né? Daqui a pouco eu vou roubar essa mangueira dele Porque, meu amor de Deus Quando ele começa, ele não passa Não passa E fuma e fala Eu não faço mangueira Mas aí ele quando pega a mangueira Casa com a mangueira, olha lá E o cara cantando E aí, o que você acha da gravação? Não importa, a música vai ser em 20 de verão Tô ansiosa, tô ansiosa Também tô Ai, meu Me manda as novidades Eu te mando as novidades, meu Galera, o Kevin terminou as gravações dele Eu ainda tenho mais algumas cenas O Dada também Agora vamos dar uma pausinha pra comer Hum, yummy, yummy Falando que tem esfirra no camarim Eu já comi um pão com requeijão Agora chegou a hora da esfirra A gente tem esfirra aí? Tem esfirra? Não Final de clipe as meninas Tudo jogada no chão Tá rolando ainda as últimas gravações do clipe O diretor vai continuar gravando Alguns takes Eita, pegação no banheiro! Tô vendo isso aí, hein? A minha parte já terminei, tá liberada Agora eu vou trocar de roupinha Quando vocês sobe aí Tão se pegando aí no elevador, menina? Tá rolando uma coisa aqui no elevador aqui Acontecendo uma coisa aqui Curtiram a ideia do clipe? A festinha? Estacional, eu tô ligada que a ideia foi sua Merecedora demais Vocês vão ficar perplexo 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 É isso Obrigada mesmo aí Estamos junto Essa menina aqui também rebolou, hein? Rebolou essa mundinha É isso, família, sei louco A galera do casting que tava no clipe Mó vibe, mó vibe O clipe ficou muito, muito foda Vocês têm que conferir na Conzilla Olha isso, vamos trocar de roupinha Não esquece de entrar no meu Instagram pra curtir a foto lá da roupa E aí, galera? Dá um salvinho no meu vídeo aí Dá um salvinho Um salvinho aí O que vocês acharam aí do clipe, da ideia? Gente, vai virar uma bomba aí Gostaram? Você tava ajudada, meu? Ai, para Você tá com sua bundinha? Toda hora eu olhava pra ele e falava Você pode ir rebolando essa bundinha aí, meu? Eu adorei, muito obrigada pela vibe de vocês Muito obrigada mesmo É nóis Tamo junto Agora partiu casinha, né, família? Clipe finalizado Agora é só esperar a Conzilla editar Receber o corte Muito obrigada pelo seu acesso Até a próxima Vamos embora Caramba, gente Gravamos o clipe No lugar aqui no Morumbi Você é louco Você vai dar minha bunda aí, meu? Gravei o clipe no Morumbi Eita, pega Ela rasguei Rafa tá bêbada, hein? Os caras da Zote tá bêbada, hein? Cadê o carro? Cadê o Passat? Vamos pra cá Pra nós ir embora, né? Mandei o motorista trazer aqui Boca? Mas deixa aqui Porque ela vai ficar aqui Vamos embora pra casinha Certo Aí eu chego em casa Encontro isso, gente Olha que coisa mais bela, gente Mais linda, gente Mais linda E aqui, meu neném? E aqui O que é isso? Querendo ou não Acho que chegou o momento Da gente comer aquele da Noninho, né? Aquele da Noninho, né? Gravação de Rollo O dia todo Agora são tipo Que horas são? Uma? Uma hora agora? Eu vou botar, meu Vou botar E tem esse neném aqui me olhando E tem o neném E tem o neném Que fica me olhando Igual o nenenzinho Gente, que ração, gente Que ração esse neném Vamos lá, vamos lá pegar a ração Vem Vem aqui, meu Carinha mais linda Olha que carinha Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Olha essa neném mais linda, gente Vem, Farber Vem Vem, Farber Tô te chamando Vem, Farber Vou subir Vou subir lá Vai vir atrás de mim Caramba, tô cansadinha Ô, comenta aí O que vocês acharam da lente verde Eu tô curtindo Porque eu deixei meu cabelo mais loirinho Não sei se vocês perceberam Pra gravar esse clipe Eu falei Ah, vou tá loirinha Tem que colocar um negocinho diferente, né, Farber É, minha princesa Eu vou picar sua ração ali, tá bom? Tá bom, minha princesa Tá bom, minha princesa Deixa eu achar sua ração Vem, Farber Bom, gente Então é isso, né O dia foi isso Agora eu vou ali Colocar a raçãozinha pro meu neném Tocar essa roupinha Jogar um Fortnite Nossa, tô viciadíssima no Fortnite, família Tô jogando no PS4 Mas cê zoeira Eu tô boa Nossa, eu tô top De verdade No Fortnite Eu tô top, 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 top Então agora eu vou fazer esses negócios E vou jogar lá pra você ver Vou mostrar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem como eu sou zica Sou zica Aguinha, com o neném De formiga Ai, gente, credo Nossa, olha isso Coloquei aqueles... Ai, ai meu Deus Sabe aqueles frachê de pedigree? Hoje mais cedo na ração dela Olha, cheio de formiga Que agonia Desculpa, formigas Mas vou ter que afogar vocês Aqui, Fábio É aqui, Fábio Ai, que neném mais lindo, gente Que neném mais lindo Mas o potinho de água, Fábio O que cê tá fazendo? Ah, tava montando uma bolinha aqui Não sei o que aconteceu Do Kinder Ovo? Que loucura é essa? Sei lá, uns poucos de três Com três pernas Aí montei Isso aí, ó Isso aqui? Sei lá, mano Será que é pra fazer assim, ó? Fata merda Eu tinha que fazer bosta, né? Eu tinha que fazer Chuga ele pra mim, por favor Por favor, dá licença aí pra mim, dá? Dá licença aqui pra mim, minha princesa Toma um potinho de água Toma um potinho de água Toma, minha princesa mais linda do Brasil, gente Toma na bundinha Toma um potinho de água Tchau, tchau.